Música Boa noite, estamos no penúltimo dia da Mostra Joséense de Teatro Por que eu fiz careta? Não sei por que Estamos no penúltimo dia da Mostra Joséense de Teatro E o espetáculo da noite é Medéia Líquida Na companhia do trailer Teatro e Movimento E esse é o 60 segundos de cultura Tá lotado aqui, estamos lá de fora Não sei se a gente vai conseguir entrar E é isso aí Até daqui a pouco, valeu Olá, meu nome é Valdinei, eu sou estudante de psicologia Estamos aqui para prestigiar esse espetáculo Foi muito legal Os atores se dedicaram bastante Foi muito gratificante Parabéns para o espetáculo Meu nome é Marcos Groza Eu acho que o espetáculo tem uma força intensa As atrizes, o corpo do Luan A Chelo Fonseca é muito forte Como é que é o nome da esposa do André? Karen A Karen também é forte Tem um excesso de trilha Que me chamou muita atenção Assim, o momento que a água começou a cair Na piscina Assim, esse momento simples Eu senti falta disso Assim, o excesso de trilha E algumas coisas da dramaturgia que eu contaria Mas acho que não cabe falar que agora Que não precisaria Algumas coisas que Não acho que ficaram tão amarradas Mas eu acho que o espetáculo é forte E tem uma potência para crescer Música Música Tchau, tchau.